Então, aqui é o Carlinhos, o Carlinhos Troll segue aí, olha o que a gente encontrou ali no meio ó, a gente veio passear com o Jake, vou dar um zoom, ver se pega, olha o vento O que que vai pegar? A câmera não é muito boa pra zoom Olha lá, levantou o viadinho Ela tá pegando na cana, tem 3, 4, um monte deitado Vendo lá o viadinho Olha lá eles subindo lá Eles andam pulando A gente tá do lado de casa, tem um monte de viadinho aqui A quantos metros tá da casa ali? Deixa eu ver, tem as casas ali, é que nem a minha mãe, minha mãe gostei já pra vocês no fundo da casa, um monte de viadinho É alguém que faça o viadinho? É, acho que é Moral, vimos um viadinho pertinho de casa, mesmo que a gente vem aqui pertinho de casa né Porque aqui tem muito movimento, muito trânsito E elas não costumam vir Atropelado Atropelado, não vale, não vale né Então tá, só pra mostrar um pouquinho de viadinhos que tem aqui no meio, olha como tem carros passando aqui toda hora Olha O vídeo de ontem que a gente mostrou, a gente tava aqui embaixo, ali no riacho Porque a nossa casa é ali, olha Do outro lado da rua, tem viadinhos Vários na verdade Nós perturbamos eles Incomodando eles É Tavam encolhidinhos, deitadinhos no sol E a gente incomodou Ficar com medo do Jake, caçador Vem Jake Vamo Tão outros lados Vamos pra casa então Olha o carro Olha o carro Se gostou dá joinha, compartilha, se inscreve no canal Volto depois Tchau